E Lulu ama cozinhar, né? Veja qual foi a sua receita de hoje. Palpites! Palpites! O que vamos fazer com este? Não fala, mamãe! Não vai até o próximo! Tá bom, então, ó, o que vamos fazer com este abacate? Diz pra gente, o que vocês acham? Mas é uma coisa de amassar! Isso, e muito gostosa! Muito gostosa! Ela é azedinha, não é uma fruta! Muitas dicas, Lulu, também! É uma fruta! Mas é uma fruta verde! Não é mangro, não é nada! O que que será? Mas é abacate! Abacate! O que vamos fazer com ele? Ó, o que fizemos? Guaquinha! Guacamole! Guacamole, ó! Bem deliciosa, bem gostosa, bem molinha! Mas essa guaca é super, super facinha de fazer! Bem gostosa, bem deliciosa! Vê se tá boa, Luluzinha! Bem saudável! Deixa eu ver! Primeiro é você, mamãe! Ah, vou experimentar aqui, eu vou até direto aqui, ó! Hum! Bom demais! Aí! Deixa eu ver se eu tava... Será que tá bom? Será que tá gostoso? Vamos ver aqui, ó! Você gostou, paizinho? Muito! Hum! Já gostei logo de cara! Gostou logo de cara? Ó! E essa receita, muito facinha... E você que gosta de... Ô! O... É muito boa pra saúde! Muito boa pra saúde, verdade, filha! Então, não tá pronto ainda! Não tá pronto ainda! Mas quando tiver, a gente vai vir mostrar, com certeza! A gente vai vir mostrar nesses últimos meses! Isso, pode deixar! Pode deixar que a gente vai mostrar! Tchau! Tchau! Tchau!